Olá, nós estamos recebendo aqui no estúdio da DBO o diretor da Sociedade Rural Brasileira, Bento Mineiro. E a gente tem dois assuntos que estão aí palpitantes para tratar com ele. O primeiro, Bento, é a questão do embarque de gado vivo, que está dando uma polêmica grande aí, né? E o segundo é a questão dos javalis. Então eu gostaria de começar falando sobre a questão do gado que está aí na Assembleia e tal, está uma confusão. Perfeito, Sérgio, muito obrigado aí pelo convite à DBO, Demetro, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, a Sociedade Rural Brasileira está vendo com muita preocupação e com muita tensão todas essas questões que estão surgindo, sobretudo aqui no âmbito estadual. Sobre o embarque do gado em pé, eu acho que é uma insensatez, não é? Da mesma forma que a questão da caça do javali, todas, no nosso entendimento, fazem parte da mesma racionalidade, da mesma natureza. E o trabalho da Rural tem sido incessante na LESP, conseguimos ontem não votar a matéria, e sim agora a LESP deve entrar em recesso e voltar a pauta a esse assunto somente no mês de setembro. Porque a gente entendia que os deputados ainda, a matéria ainda não estava madura para ser votada. É uma medida que causa prejuízos gigantescos para a atividade, só no estado de São Paulo, aí a gente estima esse ano seriam 500 milhões de dólares em venda que não seriam feitas. Mas os custos, todos os prejuízos indiretos ao produtor, que influencia preço, etc., e muitas outras coisas, que vão chegar até lá nos colaboradores, na arrecadação do estado. E, portanto, é uma medida que, curiosamente, nós estamos tentando avaliar qual que é o peso disso, mas apoiada, você veja, apoiada pelo governo do estado, pelo governador. Pois é, é que eu gostaria de entender como é que vocês estão avaliando essa posição do governador favorável à proibição. De onde vem essa, digamos, essa demanda pela proibição? Eu sei que tem um projeto de lei do deputado, mas você acha que quem está motivando o deputado a colocar esse projeto de lei em votação? Olha, basicamente, os dois projetos que nós estamos discutindo aqui são dois deputados, mas que nos parecem terem a mesma orientação e se dirigirem ao mesmo público. O deputado Feliciano e o deputado Roberto Tripoli. Nos parecem, a gente tem pesquisado, monitorado, muito baseado numa comunidade vegana, muito jovem, de 10 a 14, até 16 anos, que são manipuladas por alguns mais velhos, mais orientados, mas é sempre que nos parece um pessoal mais jovem e com pouca orientação, pouca formação intelectual, ideológica. E a gente não consegue entender a posição do governador. Como é que o governador, que pretende que almeja um cargo majoritário do governo do Estado mais rico da União, entrar em pé de guerra sem base técnica, entrar em pé de guerra com o setor mais importante da economia do país? Isso não faz sentido nenhum. Você tem informação se o governador é vegano? Não, acho que eu acredito que não, não tenho essa informação. Mas entendo que eu acho que ele cometeu um erro eleitoral, eu acho que um cálculo equivocado, talvez até levado ao engano por alguns deputados que pensam dessa forma, porque para eles é interessante, uma vez que a eleição para deputado não é majoritária, essa quantidade de votos faz sentido, porque é uma parcela da sociedade, portanto, que vai votar e isso faz sentido para se eleger deputado, mas não faz sentido para se eleger governador de forma alguma, sobretudo do ponto de vista financeiro, porque a questão, tanto uma quanto outra, o que nos aflige, o que nos impressiona muito, é que não existe um vazamento técnico. Para o Javali, por exemplo, não existe um vazamento técnico, é consenso técnico, ambiental, social, que é prejudicial. Para o país, para a economia e para as pessoas. Agora, desculpa interromper, mas, por exemplo, na questão do embarque de gado vivo, teve uma certa polêmica em relação a dois fatores. O primeiro foi com relação à sujeira, digamos, que o transporte de gado por dentro lá da cidade de Santos ocasionou naquele momento em que foi proibido e tal, teve toda aquela polêmica. E o segundo é que, pelo que se divulgou, se constatou que as condições do navio não eram também adequadas. Inclusive, a gente teve manifestação de um pessoal ligado à pecuária e ao mesmo tempo ao bem-estar animal que criticaram alguns pontos daquele fato. Eu queria saber de você como é que você vê essa situação, tanto no caso, digamos, da poluição que causa na cidade, quanto das condições efetivas de sanidade do navio e de conforto e tal. Olha, todas as condições, todo o processo de exportação de gado vivo estão no padrão internacional, no padrão que todos os países mais desenvolvidos do mundo operam esse tipo de exportação. As condições de bem-estar animal estão de acordo com a Organização Mundial de Bem-Estar Animal. Ou seja, se houveram alguns ajustes a serem feitos, são muito pequenos e vão ser feitos normalmente. Mas eu não acredito, porque o Brasil é exemplo de condição nesse sentido no mundo quando se diz em exportação de gado em pé. Então, eu acho que é completamente ideológica, sem base científica e de bem-estar animal nenhum, essas posições todas. De novo, não existe um contraponto técnico. É uma questão puramente ideológica em que os representantes, no legislativo e no executivo, tomaram deliberadamente a posição de prejudicar o setor. E esse é o nosso entendimento. Então, eu queria ver a questão da legislação, se você consegue me explicar. Por exemplo, existe uma legislação que aprova o embarque de gado vivo no país e ela está vigente. E se o Estado de São Paulo, por exemplo, consegue proibir? Vamos imaginar isso. Não há um choque aí? Não, Sérgio, eu não sei te dizer, tecnicamente, do modo de vista jurídico, como é que se sobrepõe ou não a uma lei federal a questão do gado em pé. Se eu não sei te dizer tecnicamente, eu acho que posso até te consultar o jurídico e toda a frente que está tomando, que está tratando desse assunto na Rural, que com certeza sabe responder essa pergunta. Mas, sem dúvida, vai ser contestada juridicamente se for provado. Mas acredito que, acho que o importante é que o setor se mobilize para iniciativas como essa que estão sendo tomadas e estão sendo tramitadas na Assembleia sem o nosso conhecimento. Então, precisamos de um esforço, participação em redes sociais e ir lá, de fato, na Assembleia, buscar os nossos representantes da Assembleia para que a gente possa combater esse tipo de coisa. Porque ela, como a gente falou no começo, faz parte de um arcabouço ideológico da mesma natureza. Não distante disso, nós temos também na Assembleia do próprio deputado Feliciano, que é autor do projeto do gado em pé, também a proibição de confinamento no Estado de São Paulo. É inconcebível. Isso está tramitando sem o nosso conhecimento, sem a nossa participação, sem o nosso bom enfrentamento argumentativo. Não só o confinamento, como também a inseminação artificial e o embrião. É um desconhecimento, é um arcabouço ideológico complexo e de ódio, que nós precisamos, com muita calma e sem combater de forma excessiva, e sim com argumentos e conhecimento, conseguir levar esse conhecimento ao público urbano, uma pequena parcela do público urbano que pensa nessa forma. Vocês acham que foram pegos de surpresa por esses projetos que estão tramitando? Olha, eu acho que a gente faz um acompanhamento. Nosso acompanhamento, nosso esforço nos últimos anos na Rural foi localizado diretamente na Frente Parlamentar da Agricultura, no IPA. Tanto que lá, medidas irracionais, a gente consegue monitorar desde o começo. E é que houve esse fenômeno, por exemplo, a questão do Javali, não passou em nenhuma comissão. Então, foi utilizado as regras da Assembleia para poder conseguir, de forma menos participativa possível, votar uma coisa dessas. Então, sim, de certa forma, fomos pegos de surpresa, mas conseguimos atuar. Na questão do Javali, não. Imagina, foi votado em caráter de urgência, sem passar nas comissões, no dia da greve dos caminhaneiros. Foi isso que aconteceu na relação do Javali. Então, na questão do gado em pé, nós conseguimos se mobilizar, conseguimos, foi uma vitória. A Rural foi protagonista. O João Andriem, nosso diretor executivo, tomou frente e participou, e fez um corpo a corpo com cada deputado, e conseguiram adiar a votação. para depois do recesso. Então, acredito que foi, apesar de a mobilização ter sido rápida, vamos dizer, não tão prévia, foi efetiva. Bom, então vamos aos Javalis. Eu queria que você fizesse uma avaliação do quadro. Qual é o cenário atual, e o que está em jogo? Bom, o Javali não é um problema só do Brasil. Então, quer dizer, é um fenômeno que a gente pode estudar bastante, e é fácil a bibliografia desse problema, que acontece, no caso do Javapurco, que acontece no sul dos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina e no Uruguai. É um descontrole, que foi o Javali, que é um animal natural da Europa, da Ásia, que foi trazido para cá, para a criação, para a pecuária, fechado, e acabou cruzando com o porco doméstico. Isso, num ambiente úmido, etc., e com condições ambientais que nós temos aqui, com muita comida, muita plantação, transformou isso num crescimento descontrolado, de fato, onde você imagina uma fêmea javaporca pode parir duas vezes ao ano em 15 leitões. Então, vamos imaginar, a cada ano se multiplica por 30, a cada porca. Então, é uma coisa bem controlável, do qual a única ferramenta que nós temos é a caça, o controle, como assim é nos outros países que têm esse problema. Todos lançam mão dessa ferramenta, que é o abate pela sociedade civil, controlado, regulamentado, assim como é em todo o Brasil, desde 2013. Tem uma lei... E tem uma lei... Que admite, que permite a caça. Permite por considerar um animal completamente nocivo ao meio ambiente. É o IBAMA, uma normativa do IBAMA. Então, de novo, a questão dos nossos representantes. Não existe outra argumentação técnica, ambiental e social, que diga que não, não é bem assim, esse animal não é tão nocivo. Todo mundo, é um consenso que ele é nocivo. E, mesmo assim, toma-se a iniciativa de proibir o controle, que é a única ferramenta. Então, nós estamos tentando entender qual é a motivação disso. E como é que está hoje, por exemplo? Essa lei que está aqui na Assembleia, ela já foi sancionada? Ela já está vigindo? Foi aprovada. Não se pode caçar javalis no Estado de São Paulo? Não se pode. Já a Secretaria, inclusive, se manifestou. Muito embora a Secretaria da Agricultura, e a Secretaria do Meio Ambiente fizeram um parecer interno, dizendo ao governador, mostrando ao governador, e propondo, sugerindo o veto da lei, porque é incontrolável. Enfim, hoje, da forma que foi redigida a lei, ainda com algumas margens, alguma margem para lá ou para cá, ela proíbe o abate aqui no Estado de São Paulo. E no Brasil inteiro todo. Imagina que o Estado de São Paulo é um Estado tampão, porque o animal está subindo do sul para o norte. Então, isso aqui pode virar um... Chegar no centro-oeste é uma festa. Já chegou e vai virar um grande celeiro aqui dentro. Primeiro, não vai ser possível fazer agricultura em algumas regiões. Já é um problema grande. Tem perdas de lavoura de 40%, 60% em municípios com grandes incidências de javali. Tem uma questão que, para nós, é a mais preocupante, a curto prazo, que é a questão sanitária. Nós estamos há 20 anos lutando para poder certificar o país livre de aftosa, para poder voltar a acessar mercado, voltar a outro patamar de produto. Isso é uma ameaça. É um vetor de doença. É um vetor de doença forte. E que pode descontrolar. Então, nós estamos tentando entender e tentando colocar para a sociedade que aprova uma medida como essa que isso é um risco para toda a população, para toda uma economia, para a economia brasileira. Uma vez que não tem fronteira o javali, pode ser proibido aqui, mas vai se espalhar. Não é questão de São Paulo, é questão do Brasil. Você tem números da população atual de javali no Estado? Olha, no Estado de São Paulo, estima-se 500 mil animais. Se a gente for imaginar aí, metade é fêmea, metade são leitoas que vão parir, em um ano vão parir 30, são 7 milhões e meio de animais em um ano. Quer dizer, nós precisamos de uma solução. A caça não vai exterminar o manejo, o controle, não vai exterminar o javali. Mas é a única forma de controlar, porque não existe outra ferramenta. Não existe. E o que vocês estão propondo efetivamente agora para resolver essa questão? Nós estamos estudando entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e no TJ, em caráter de eliminar, fazendo pedido de eliminar, para que a gente consiga mostrar os danos ao meio ambiente e a questão sanitária, e conseguir, no meio tempo da regulamentação e do acerto, conseguir continuar com o abate. Porque a cada minuto que a gente fica proibido, vai aumentando, o problema vai aumentando. O problema não para. O problema vai aumentando em progressão geométrica. Agora, esse abate também não é livre. Não é assim, quem quiser vai caçar. Não, precisa ter um cadastro no IBAMA. Faz um cadastro no IBAMA. A Secretaria do Meio Ambiente Estadual faz todo o controle, ou seja, certifica as propriedades que podem, cadastra as propriedades que vai ser feito o controle. Periodicamente, é preciso mandar relatórios para a Secretaria, que vai armazenar no banco de dados que está sendo enviado para o IBAMA. Enfim, é um trabalho complexo, o licenciamento é muito controlado. Enfim, como é no Brasil inteiro, e agora com uma lei que é completamente redundante, porque, na verdade, a gente fala em caça. A lei não trata diretamente do javali. Ela fala em caça. E caça é provido no Brasil inteiro. Então, é redundante. É uma coisa eleitoreira oportunista total. É o cúmulo do oportunismo eleitoral. Então, o que nós estamos estudando, no curto espaço de tempo, é entrar com essas adins, e com o bilho de liminar, e, por outro lado, também na regulamentação, tentar que o Estado decrete o javali oficialmente como espécie sinantrópica nociva. Porque no texto dessa lei tem uma exceção. Porque senão você imagina que não teria rato, não poderia bater rato e pomba, enfim, outros vetores tradicionais de doença. Tá ok. Você tem mais alguma questão que gostaria de colocar? Não, acho que é por aí. Eu gostaria de convidar todos os amigos pecuaristas que possam também participar dessa discussão na internet, mostrando a todos, toda a comunidade urbana, qual é a realidade do campo. Com muita paciência e com muita argumentação e muitos dados, poder mostrar um pouco da nossa realidade, que é completamente desconhecida, e nós temos parte da culpa do desconhecimento, às vezes, por não participar das discussões. Ok, obrigado. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.